Fala galera, Rossa o Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando The Filhote, The Trike, The Triceratops E eu estou numa mega épica manada aqui, como vocês podem ver aqui tem uns irmãozinhos meus, essa aqui é a minha mamãe Aqui estão meus irmãozinhos ó, eles estão aqui com a gente justamente porque a gente está se afugentar aqui né, tentando se proteger De um grupo de Utaaptors que está atacando a nossa manada, está geral espalhado porque eles estão tentando pegar os Utas Ou pelo menos afastar eles daqui né, ali tem uma comida mas é perigoso porque tem um, ali ó, ali Uta, ali Uta Eita, o Galimimus come pra cá E tem um Uta aqui em cima da pedra aliás Nossa, vamos ficar junto aqui E o pior é que eu estou com fome, ó o Galimimus aqui parece que ele não vai conseguir resistir Vocês podem ver que está meio que um clima meio que de dia e de noite, mas é porque está chuvoso Está de dia na verdade, mas como está chuvoso, ficou nublado o céu e aí tem esse aspecto mais noturno né, no caso E o pior é que agora eu estou com metade da fome e eu preciso me alimentar Eu já estou aqui com o ponto de Grouch, mas eu não vou evoluir ainda porque eu quero que vocês tenham aquela experiência junto comigo aqui Com o filhotinho de Trike, depois a gente pega e evolui Pra juvenil Lá em cima parece que um Parasauro ficou machucado Coitado dele O Galimimus eu acho que ele vai sobreviver talvez Está aqui junto com a gente Ainda está aqui numa mega família De dinossauros aqui ó, muito louco Parece que aqueles ninhos né, quando um monte de herbívoros se reúnem pra fazer aqueles aglomerados De ninho e filhote né, aqui tem um ninho aliás Parece isso Tá, eu vou ali comer Só espero que não venha nenhum outro pra cima aqui Vamos comer, vamos comer Comer a plantinha Ah galera, eu estou com medo, sério, porque eles vão sair da... Eles podem sair daqui ó, daqui de cima Come, 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 não precisa comer tudo Vamos voltar, vamos voltar que eu estou com medo já Ai caraca Ai caraca A mamãe está de olho aqui né, pra qualquer coisa Os filhotinhos estão correndo pra cá Eu acho que eu já vou evoluir né Aí já tivemos aquela experiência De filhotinho aqui Vamos pra fase juvenil, bora Evoluímos Aí ó Estamos na fase juvenil agora Crescemos Aqui está o nosso irmãozinho A gente já está maior, agora a gente dá dano Agora eu quero ver esses utas virem pra cima de nós E como a gente evoluiu A gente precisa Tomar água e comer também O que ele está gritando pra mim? Ele está olhando pra mim aqui Galera, eu estou com o Guto aqui Ele está como Triceratops também Está aí no meio Não sei o que ele é Eu acho que talvez ele seja esse aqui Talvez, não tenho certeza O que ele quer? Ele está do meu lado Não sei o que ele quer Bom, vamos ali comer né Já que a gente está grandinho A gente consegue Peitar eles Já tem um ali tentando peitar o Uta Opa Será que a gente ajuda? Vamos ali ajudar Vamos ajudar E mostrar que a gente é perigoso A gente está de macho até Eu acho Eu acho que é macho Ih, deu uma travada louca agora Mas eu acho que a gente está de macho sim É, a gente está de macho Porque o macho tem Essa coisinha aqui na cabeça Marrom Eu acho que a fêmea não tem Se não me engano Esse aqui é macho Como vocês podem ver Caraca, tenso Vamos ali comer, bora Vamos ali ó Se alimentar Está vindo o filhotinho aqui junto A gente pode proteger ele Enquanto isso E Perfeito 100% Vamos proteger Eu sei que aqui em cima tem o Uta Ele está bem aqui ó Não, lá está ele ó Se afastou Mostrar a queimada Eu não quero me afastar muito Da nossa mãe aqui Porque Qualquer coisa Se der um problema A gente pode correr né E o para foi destruído Ai, um para foi destruído mesmo Nossa Bem aqui onde eu estou Tinha uma carcaça Mas eles acabaram já De comer ela Por isso que eles ficaram caçando É, faz sentido Lá tem o Uta E ali tem mais dois Nossa Nossa Eles atacaram o para filhote Vou ficar aqui junto Vou ficar aqui junto Protegendo Vou ficar ameaçando Nossa Ih, chegou o trike ali Mostrando quem manda Sai Toma Vai para lá Vai para lá Vai para lá Vocês estão muito perto Aqui dos filhotes E estão chorando Pelo coitado do para Coitado do para Eu nem vi ele ser pego Se não proteger Coitadinho Bom, aqui não tem aquela regra Pessoal Da gente proteger a carcaça Na verdade Como a gente está No nosso território Eles não tem permissão De tipo mesmo Ele eliminando alguém Dentro do nosso território A gente pode proteger Sabe Tipo, a gente pode ficar aqui Em volta da carcaça Porque ele está no nosso território No caso Pelo menos aqui né É assim Mas eu estou protegendo aqui Os filhotes Eles estão precisando muito Da nossa proteção Agora que eu estou mais adulto Eu já estou com 0.800 Deu um Daqui a pouco a gente pode evoluir Para um trike maior Aí já está grandão até Eu acho que a gente dá um dano legal Deixa eu ver se eu tenho um ataque Não, eu não tenho o segundo Eu tenho o pisão É, eu tenho o pisão E correr aqui ó Para dar a chifrada Toma, toma, toma Quase peguei Quase Ih, ele está vindo Ele está querendo me pegar Quase peguei Quase, cara Quase que ele tomou a chifrada Vocês viram? Passou perto essa Vamos voltar e proteger os filhotes aqui Caraca, está tenso galera Sério, está muito tenso isso Eu já vou comer aqui Espera aí Deu Comemos E agora tomar água Perfeito Olha o Uta correndo ali Eles são meio abusados Olha isso Passam correndo no meio Não estão nem aí Ó, um cresceu aqui Caraca Muito tenso Vamos ver para cá se tem mais algum Uta Deixa eu ver Não Não tem mais nenhum Ali embaixo tem, será? Não também Eu acho que eles estão lá em cima Pelo menos eu estou vendo dois aqui O resto eu não sei Tinha mais ou menos uns Dez em volta Não sei onde foram E está chovendo bastante ainda Não parou de chover Está nublado Muito nublado Ele está se alimentando aqui O nosso irmãozinho Ficar junto com ele Vem Vem, irmãozinho Proteger Oh Ele cresceu do nosso lado Ele me deu uma cabeçada Vem Você está louco? Está louco, irmãozinho? O cara me deu uma cabeçada Eu tenho quase certeza Que esse é o Guto Eu tenho quase certeza Ficar deitado aqui Vamos ver se é o Guto Vamos ver se é o Guto Vamos ver Agora está na hora da revelação E é o Guto mesmo Eu sabia que era o Guto Que feio, Guto Eu tiro geralmente as tags Porque como vocês sabem Fica atrapalhando um pouco Porque é muita tag reunida Em um lugar só Ah, então é você, Guto Me deu uma chifrada Oh, Uta Quase Nossa, quase dei uma nele Volta o Uta O Uta mordeu o Guto O Uta mordeu o nosso irmão Vem Vem aqui, vem aqui Vem lá, vamos lá Vou mostrar aqui, mano Ali está o Uta Ali está o Uta Está vendo, está vendo Assim que ele vem Eu quero dar o pisão, galera Mas isso acerta o pisão Já era Já era completamente para ele Vamos entrar agora Para a parte defensiva do grupo Aqui, olha Fazer a proteção Opa, eliminaram o Uta ali Bem feito Dois ainda Caraca, olha aqui Eliminaram completamente Os dois Utas E era um T-Rex filhote ainda Estava junto Vamos lá Fazer a proteção aqui agora Como a gente é macho A gente defende o território também Vou deixar as carcaças para eles Assim eles não tem que ficar Correndo em volta de nós Aqui no meio Estou vendo uma construção humana Daqui de cima Lá bem longe Não dá para ver direito Mas bom Vamos nos afastar aqui Vamos voltar para cá Ali está o irmãozinho E aí, beleza irmãozinho Pequenininho aí Vai ter que crescer Vai ter que tomar muito biotônico ainda Para se alimentar E comer E crescer É basicamente Esse é o ciclo Da vida Vamos tomar água aqui Para ficar 100% E deu Será que tem comida aqui em volta? Era para ter pelo menos Deixa eu ver Ali tem comida já E aqui também tem Ih, parece que esse trike Está protegendo comida Relaxa para o trike Vou comer a outra Sem problema Vou para lá Tinha um Uta aqui em cima Olha o Uta ali Será que a gente elimina ele? Vou dar um pisão nesse Uta Ele está muito abusado Vou ameaçar ele Ameaça ele ali Isso, vai para lá Ameaça ele Vai para lá Ameaça ele Está dando um chute ali Vamos se alimentar E bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like E comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Espero que você tenha gostado Desta épica E insana Família gigante Não esqueça de clicar No sininho também Para receber as notificações Dos próximos vídeos E a gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Fui